O que é que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês alguns dos recordes que o BTS já bateu na carreira. Cara, não falta recorde pra esse grupo, até porque, tipo assim, é o maior grupo do mundo atualmente, eles estão maiores do que qualquer outra coisa, então, tipo, recorde na carreira do BTS não falta pra nós, mas antes da gente começar a falar isso, foca aqui! Sim, antes do compilado de recordes, vamos lá, se inscreve nesse canal, você não pode sair desse vídeo se inscrever no canal, gente, pô! Gente, sinceramente, o YouTube recomendava o nosso canal antes bonitinho pra vocês, hoje ele não recomenda mais, nosso canal deu uma freada, então a gente precisa que você que tá vendo esse vídeo, às vezes você já gosta da gente, já acompanha o nosso canal praticamente, mas nunca se atinou pra inscrever, o que tá tudo bem. Mas, se esse vídeo chegou até você, porque o destino quer que você se inscreva nesse canal, então não perca tempo, dá esse like e dá esse inscreva-se. Sim, e outra, gente, se você já é inscrito, confere aqui embaixo se sua inscrição ainda tá aqui, porque muita gente nos comentários tava falando que o YouTube desinscreveu eles do nada, e quando eles foram ver eles, eles não estavam mais inscritos, então confere aí, dá um conferizinho aí. Ajuda essas duas pessoinhas aqui, essas duas menininhas que não fazem mal pra ninguém, e vem consumir conteúdo de BTS e de Kpop, se você se interessa por isso nesse canal, e obviamente você se interessa porque você tá aqui. Se você não se importasse com BTS e com Kpop, você não ia estar aqui assistindo esse vídeo sobre recordes do BTS, né, gente? É verdade, então agora que você já se inscreveu e já sentou o dedo nesse like, bora pro vídeo. Vamos começar já com o Dynamite? É. Já vamos começar assim arrombando a porta? Arrombando pela porta, é. Já vamos começar porque de cara sim já vamos vir com o Dynamite que quebrou o recorde de maior quantidade de visualizações em 24 horas com mais de 100 milhões de visualizações. Aqui mesmo no YouTube, na plataforma do YouTube. Cara, foi o maior recorde de todos, até porque a gente que é youtuber, a gente sabe que agora o algoritmo tá dificílimo de fazer você pegar views, eu acho que se fosse essa mesma intensidade, há uns dois anos atrás, talvez eles teriam feito 150 milhões de views, papo reto. A gente sabe que tá sendo muito mais difícil e criterioso de você atingir esse número de views. E cara, só deles conseguiremos um feito que vai demorar pra alguém bater. Sim, com certeza. O vídeo também foi transmitido, pelo menos a princípio, em modo de estreia. Sabe aquela coisa de estreia que os youtubers fazem? E ele teve a estreia mais bem sucedida na história da plataforma com 3 milhões de pessoas assistindo simultaneamente ao vídeo. Ou seja, as primeiras 3 milhões de views ali foi ali ao vivo. Ou seja, a quantidade de pessoas que tem na nossa cidade. BH tem tipo 4 milhões de pessoas. BH, como se fosse BH inteiro assistindo, parado. Tá bom pra você? Arroba. E além disso, ele ainda ficou no primeiro lugar nem alta em todos os países. Tá bom pra você, gente? O vídeo mais pesquisado no mundo naquele dia. Em todos os países. E além disso, fora do YouTube, Dynamite também quebrou vários recordes, sendo que ficou em primeiro lugar em mais de 100 países no iTunes e foi a maior estreia do Spotify de todos os tempos. O poder, gente. O poder, gente. Vocês estão... Além disso, o BTS foi o primeiro grupo de K-Pop que estreou com o seu single de primeiro no Hot 100 da Billboard. Foi o primeiro grupo sul-coreano a atingir essa marca, né? Pra você entrar em primeiro lugar na Billboard, tem vários critérios que eles usam pra, tipo, medir o sucesso, né? Tanto vendas, stream na rádio e tudo mais. Então, de acordo com os próprios dados da Billboard, foi vendido 300 mil cópias na primeira semana de Dynamite dentro dos Estados Unidos. Ele teve um gameplay de mais de 33 milhões de vezes dentro do Spotify. Ou seja, de novo, o poder. Coisa nunca antes vista nas plataformas até então. Gente, até então a gente tá falando só de uma música, tá? Uma música. Uma música que fez isso tudo. E além disso, o Dynamite não ficou só uma semana no primeiro lugar do Hot 100 da Billboard. A música ficou três semanas em primeiro lugar, sendo a primeira música a conseguir isso em dois anos desde Maroon 5. Cara, o Jungkook do BTS, na plataforma TikTok, coisa que ele nem tem conta lá, tá, gente? O Jungkook não tem uma conta lá. Foi o recordista em uma hashtag promovida por algum cantor ou alguma celebridade dentro da plataforma. E ele não só foi a pessoa que, tipo, quebrou o recorde de visualizações dentro da plataforma, como ele também foi a única pessoa do mundo a atingir esse marco. Fora do K-Pop, dentro do K-Pop, independente de celebridade qual for, o Jungkook atingiu esse marco e foi o primeiro. Ou seja, ele está lá no topo, isolado. Que nem o TikTok ele tem. Tipo assim, é o dobro, é mais do dobro da quantidade de pessoas que tem no mundo. What? Imagina ser famoso desse nível, gente. Nesse nível, gente. Nós tivemos quebra de recorde também com o Love Yourself Tear, dois anos atrás, em 2018, que conquistou o primeiro lugar na Billboard 200, que é um dos principais rankings da revista, realmente. É um ranking de álbuns. E foi o primeiro álbum de língua não inglesa a entrar em mais de 12 anos. No próximo álbum deles, eles conseguiram de novo esse feito no Love Yourself Answer. E no Map of the Soul Persona, eles conseguiram de novo. E com isso, eles foram o primeiro grupo, depois dos Beatles, a conseguir esse feito. Consegui três primeiros lugares na Billboard 200 em menos de 11 meses. E consecutivamente, né, gente? Não vi Beatles, mas vi BTS. É tipo isso. E a Arrow Wings, o BTS, marcou outro marco na história do grupo, que eles foram o primeiro ato de música não inglesa a entrar no top 100 das paradas britânicas. Há muito tempo, um ato internacional não fazia isso. E o BTS foi o primeiro a atingir essa marca em muito tempo. Eles alcançaram a marca número 62 na época de Wings. E depois com o Love Yourself Tears, eles alcançaram a oitava posição. A gente sabe que o mercado britânico é bem mais fechado entre si ali. E eles consomem bem músicas locais. Então o BTS fez esse marco histórico. E eu acho que isso reflete o fato que eles apresentaram na Wembley, né? Durante dois dias pra 100 mil pessoas. Pouca gente. Poucas pessoas. Pouquinhas, sabe? E o BTS também entrou no Guinness, gente. Eles registraram o recorde de maior número de participantes em um show ao vivo. Segundo o Guinness, foram 756 mil fãs assistindo a live do grupo. 756 mil pessoas assistindo uma apresentação ao vivo. E pessoas que pagaram. Pessoas que pagaram. Não era nem uma coisa de graça. É muita grana que entrou, né gente? Nossa! Falando em quebra de recorde e tudo mais. Não sei se vocês estão familiarizados aí com uma palavrinha chamada Daesang. Que é um grande prêmio dado aos artistas coreanos nas premiações de final do ano. São as categorias mais importantes. A gente pode colocar um Daesang como uma categoria de melhor filme no Oscar, de melhor diretor. Os grand prizes da noite são os Daesangs. E o BTS é um total de 40 Daesangs na carreira. Tornando eles o ato de K-Pop com mais Daesangs na carreira. E que ganhou os Daesangs mais rápido. Porque o primeiro Daesangs deles foi em 2016. Quando eles ganharam o melhor álbum no Melon Music Awards. Ou seja, gente. Em 4 anos eles são o grupo que mais tem Daesangs na história. Eles se tornaram os recordes de Daesangs em pouquíssimo tempo. Falando em Daesangs, a gente tem que falar do marco que aconteceu ano passado. Que BTS basicamente chegou e varreu todos os Daesangs do ano. Todos. Tanto no Melon quanto no Mama. Todos os grandes prêmios da noite foram pro BTS ano passado. E eles foram o único grupo a fazer isso. Na história do K-Pop. Cara, se você duvidava do poder do BTS antes, eu acho que depois a gente vê esse vídeo você é relembrado um pouco dos feitos deles. Cara, a gente pode falar que apesar de terem 7 anos, o BTS tem uma relevância mesmo assim em nível de fama internacional, tem pouco tempo. Então ele realmente é uma coisa que, tipo assim, eles batalharam muito pra chegar lá. Mas quando eles finalmente chegaram, depois de muito suor e muito esforço, foi uma coisa que a gente pode dizer que foi meteórica, sabe? Foi, tipo, uma vertente. Eles batalharam metade da carreira, tipo, meio que no anonimato e depois a outra metade. Tentando, tipo, fixar, tipo, o lugar deles ali. E a outra foi, tipo, pá! Cresceu exponencialmente. Sim. Em nível que nunca imaginou que isso iria acontecer. Não foi gradual. Tipo, um aninho eles pegaram uma coisa, não. Eles literalmente ficaram no anonimato durante muito tempo da carreira e depois literalmente eles tiveram tudo que eles mereciam em papo de um ano. Sim. Isso que a gente, tipo, gosta da história deles, que é uma história muito inédita no mundo da música. A gente nunca viu isso antes, sabe? Sim. Quando eles ganharam o Top Social Artist lá na Billboard em 2017, tipo, eles tiraram o prêmio da pessoa que tava ganhando várias vezes consecutivamente, que era o Justin Bieber. E, assim, eles... Vocês têm noção? Eles não eram ninguém ainda no ocidente, assim. Eles eram muito não conhecidos, assim, pra não K-popers, né? Foi ali que eles começaram a ficar muito conhecidos pro lado de cada mundo que não era K-poper ainda. E, tipo... Até na Coreia eles não tinham deslopado por assim dizer não muito tempo, assim. Eles tinham ganhado o primeiro win deles em 2015. Não tinha tanto tempo, assim, tanto, tipo... É realmente uma coisa muito bizarra da gente ver e é muito lindo de acompanhar o tanto que os meninos são merecedores e o tanto que, tipo assim, essa coisa das armes e os meninos serem uma coisa só, sabe? Que impulsionaram a carreira deles. Sim. Foi muito lindo. Tanto que eles merecem isso tudo, sabe? Tanto que eles não perderam a essência deles, sabe? Porque é muito fácil eles se perderem em todos esses prêmios. É muito fácil. Em todos esses recordes, esses charts. O poder corrompe facilmente. A gente pode perder um pouco das nossas essências, de quem a gente é. Se perder, ficar depressivo. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com esse grau de fome. Graças a Deus eles têm uns aos outros. Eles têm um feno que tá por trás deles o tempo todo, assim, apoiando. Então, isso é muito legal porque os meninos são muito merecedores. E fazer esses clipes só relembrou o tanto que é legal acompanhar a carreira deles. Estão de pertinho, sim. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não pode sair dele sem se inscrever. Você chegou até aqui. Cara, não adianta falar que você não gostou porque você chegou até aqui. Faz isso pelo BTS. É isso aí, gente. Se inscreve aí no canal porque é muito importante. Muito importante mesmo. Me dá like nesse vídeo. Compartilha com ele com todo mundo. Ajuda seus criadores e comenta. Compartilha com seus amigos e é isso, gente. Vamos fazer os braggings aí que a gente é army. A gente é muito orgulhosa desses bichinhos que eles merecem. Então é isso, gente. Um beijo. Anão!